Bom dia, moçada aí, a turma da pesca Eeei, meus amigos, eu vou fazer inveja a muita gente agora, viu? Moda de viola, fogão a lenha aceso Eeei, meus amigos, 5 e pouco de manhã, viu? 5 e 21, e agora? Agora vocês vão ver a gordura chiar Pera aí, vou tirar aqui Agora eu vou fazer inveja, ó Eeei, menina, é inteira, viu? Essas amigas aí que já viveu na capital, lá no interior, porra Eeei, quantos que já fizeram isso, ó Chegar no fumeiro, ter uma trairinha secando Opa, não fiz nenhum, não Gente, eu nem dormi direito, empolgado Com aquelas trairinhas ontem à noite que eu vi, aquela filmagem que eu fiz maravilhosa Aqui já é outro dia, é outro vídeo Nós estamos aguardando o Pereira chegar pra ir lá conferir o Zanzol Ontem à noite eu fui lá, né? Troquei as iscas, peguei aquelas trairinhas, troquei as iscas E agora, nós estamos aqui já fazendo a fritada Que a gente colocou pra murchar Nós estamos fazendo a fritada Mas o peixe não foi o que nós pegamos É o do amigo que tava aqui Porque pescador que é pescador, só vai comer o dele em casa Se tiver outro aqui do amigo Ha, ha Olha lá que vocês, eu não aguento tão Oh, comida mais ou menos Moda de viola, olha Olha o moca, olha o moca Olha o cafezinho Essa é dedicada a todos os meus amigos e minhas amigas que nos acompanham Por esse Brasil afora É assim que já começa o nosso dia Nós estamos indo olhar o Zanzol e já estamos fritando traíra Oh, turma da pesca Pereira chegou Pra nós conferir o Zanzol Quanta noite ela não tava Chegou agora, olha Trairinha frita Aí, olha lá, olha Pereira Pera aí, vamos pegar uma menorzinha Oh, essa é até bonita Vamos homenagear os nossos amigos que acompanham ela Olha Pereira Que nós é pescador caipira Olha Hum, tá da hora Trairinha no fumeiro com cafezinho Agora gente, 6 horas da manhã, às 6h30 Vocês não querem que nós tomamos uma cana e uma cerveja, né? Deixa não, Alboço Vamos tomar nosso cafezinho fortificante ao trairinha Frita Para nós conferirmos o Zanzol Para ver o que aconteceu, né Pereira? É isso, mano Que ontem o pau quebrou, não foi? Pô, olha Bambuadeu é boa Bambuadeu é boa Companhia, vamos lá conferir o Zanzol Eu tô doido pra pegar algumas barrucões Maior que essas aqui Acompanha nós aí pra vocês já bagaceiam Bom dia, turma da pesca Essa aqui é aquela água que nós armamos ali pra cima, meus amigos Vários banhos nessa bica Eu nunca imaginava ter traído num lugar desse Lambari, cará, do jeito que tem Olha só pra você ver Ele morre aqui E aí, meus amigos Eu vou te contar uma coisa pra vocês Não dá pra imaginar que um lugar desse tem tanta traíra Não dá Bora lá conferir Duas, tá no razinho No razinho, na passagem de gado Se pegou a filmagem É estupidamente espetacular Ô galera, olha aqui, ó Tô umas pereira aqui, ó Tô combinando com pereira aqui o seguinte Pereira, não vai de guerra Dá uma boa pra tu, meu pereira Aê pessoal, pesca Nós vamos limpar aqui, pereira Fazer uns postos aqui pra nós pescar aqui, ó Galera, eu vi quatro traíra ontem Será que foi gado que desceu aqui? No meio da cebola d'água Tá só as marrugas aqui, ó Ontem, na hora que eu vim aqui, ó À noite, eu vi quatro Eu armei um anzol A gente não sabe Ô pereira, olha Vem cá pra você ver Que cena Vem cá pra você ver, pereira Olha lá Ô pereira, ontem Quando eu cheguei aqui, ó Tinha uma ali, ó Uma ali Outra ali Outra aqui E outra ali Só viu o traíra esparramar na hora que a laterna bateu Paradinha, menino Puxa aí, pereira Esse pereira é muito doido, meus amigos A bicha sacolejou bonito Pega um cambão, pereira Vamos fazer um cambão Meu Deus do céu Nós vai regaçar hoje Que que é isso Faz um cambão, hein, pereira Aqui tem outra vara Será que tem? A linha tá puxada pra cebola d'água Olha aquilo também Tem uma traíra Será que é? Ô pereira, não é traíra, hein? É uma traíra Ô moço Quanta noite eu fui pro mato Olha lá Quietinho dentro do mato, pereira Arranca a cabeça dela, pereira Concei de jeito que é doido Pera aí, pera aí Olha lá Pula igual pipoca, marroquinha Pula igual pipoca Cara, eu vou falar uma coisa com você Quem diria que isso aqui Ô cara, não tem 40 centímetros de água Não dá pra duvidar Que traíra tem em todo lugar Meu Deus do céu, ué Vambora continuar colocando Que o pau vai quebrar, viu? Basta aqui, pereira No razinho, bicho Ontem duas de manhã de tarde Quarta à noite E agora já tem duas Bora continuar olhando Ai, pereira Não vai de guerra Pescador caipira Olha, mais uma varinha Quem fala, né gente Olha aqui pra vocês Quem fala, hein Quem fala que não tem desse Tem peixe Vem? Vem Então rasta Olha essa Esse pereira não regula não É, pereira Essa foi boa, viu? Não, vai Com um bate Nessa daí Eu vou falar com você Essa já Virou Traíra moída Moço de Deus Isso tudo é medo de ir embora? Olha a Marroquita, galera Aí pra vocês verem Mais uma Já saiu descamada Olha, pereira Pode pôr no campãozinho Aí, pereira É, galera Pereira tá fazendo treinamento De lançamento de traíra Viu Ô, jeito Isso aqui, ó É mais ou menos 400 a 500 metros Nós saímos Esparramando vara Daqui Até lá pra cima Tudo dentro do mato Mas por enquanto Só tá pegando Marroquinha Vem Ô, ô, ô Ai, você tá dizendo Mandar vara Febrou Ô, meu Deus Esse, Pereira É um chimo de imagem Olha Olha aqui Aí Você já rastou, moço Na hora Aí, ó Já começou a aumentar O tamanho É o tamanho É o Pereira Que é parado Você vai Você vai rasgar A boca das traíras De jeito Vai de mão sim Ô, meu Aqui também tem um Até, uai Eu vi que não tava puxado, Pereira Uai Ela engoliu Ela engoliu o anzol, moço Foi lá pra dentro Uai, ali Foi lá, ó Foi lá pra dentro Olha porque que morreu, ó Pera aí, Pereira Tira aí Abra a boca dele Pra mostrar pra turma É por isso que eu vi Que a linha não tava puxada, moço Olha lá o bucho dela Achei que tá vindo pra fora Foi lá pra dentro Pera aí Deixa eu puxar o zoom aqui Pra turma ver Olha, galera Quando acontece isso morre E é difícil de tirar, ó Ei, lapada Pera aí Ui, Pereira Tira aí pra ver Chegou a sair a guerra Quando acontece isso morre mesmo Mas essa é a maior, Pereira Vamos seguir pra turma Aí, galera Olha aí Pra quem não acredita Que um córreguezinho desse Tem Tem, como chama Tem traíro Olha o tamanho da moleca Bora Bora Continua A gente tem mais Pessoal, a dica é o seguinte Pereira, eu fui pro barraca dele ontem Eu vim à noite Vocês viram Peguei quatro pequenas Troquei os anzolos Vai no buraco aí, Pereira Tá arrastado aqui, viu Arrastou? Tá Eu troquei a isca Quem sabe não pega Olha o tamanho da traíra, galera Você é doido, meu amigo Tá bem fisgado, Pereira? Tá fisgado Valeu Cuidado, você vai machucar Olha, gente Pereira gosta de pescar traíra Mais do que eu Olha, moça Setado Deixa eu pegar o cambão aqui Setado Gente de Deus Olha, não dá pra acreditar, não Essa Pereira Olha Meu Deus do céu Olha o pocinho Olha o tamanho da traíra Olha, gente Três Aí, ó Com mais duas Cinco Com mais quatro Nove Vai pra gordura Tem mais uns anzolos ainda Bora lá Galera É uma pereira Nós estamos pescando aqui Doido da cabeça com as marrucas E já planejamos Fazer uns 30, 40 poços aqui Pra nós regaçar Regaçar É, meu Olha, a água chega Tá tudo Olha a ponta da para, Pereira É, menino Arrasta, Pereira O tamanho da traíra, moça Puta merda Você tá doido, Pereira Ô, moço Igualzinho que eu peguei Lá no Ição Você baixou no Maranhão Aí Mostra aqui pra turma Ver Ê, barrucola arrumada, menino É Essa aqui tem as listas, galera Ó Ó Rapaz Como é que você vai imaginar Que você vai pegar uma traíra Desse tamanho Num lugar desse Que nem água tem Bicho Eu vou falar uma coisa com você Ontra noite eu tô conversando Pode tirar a pereira Vou colocar no cambão Ontra noite eu tô conversando Com o gerente Ele falou assim comigo Ô Milton Esse corguzinho Tem mais traíra grande Do que a represa Você não faz ideia O pessoal pesca na valeta Eu já falei com você Que pegava muito lambaria Aqui as iscas Pra pescar traíra Era aí Eu não dava fé, gente Eu não dava fé Eu vou falar uma coisa pra vocês Pescaria Você não vê água Você só vê mato Pereira que abriu os pocinhos Olha o tamanho da marruca Que pegou Ô meus amigos Vou falar com vocês É só vibrando mesmo Pra compartilhar a alegria Que eu tô aqui com vocês O que foi pereira? Olha aqui rapaz Ei galera Ui Você vai deixar a vista embora Pereira Moço Essa bateu o recorde Chegou a machucar a mão Você tá doido Pereira Nós ganhou nosso dia Pereira Nós salvou nosso domingo Pereira Meu Deus do céu Olha o tamanho Rapaz Olha o tamanho Bins Bins Oh Deus Põe ela de prancha Assim pra cima Não, não, não Pra cima Segura ela pra cima Você vai deixar essa bichinha Bora Olha Galera Vê quantos palmos tem aí Um palmo em quanto? Olha moço Quase um e meio Dois palmos Quase dois palmos Meu Deus do céu Ô pereira Você viu? Os poços mais fundos Ei meus amigos O que é isso? Mano em bonde Pelo amor de Deus A caixa chegou a chiar Aí quem não gosta Que eu faço barulho Ô pereira Quem não gosta Que eu faço barulho Agora ia gostar Moço Depois eu vou filmar Pra vocês a caixa Meu Deus do céu Agora pereira Eu gostei de ver pereira Essa pescaria de hoje Pereira superou Tudo quanto é mochiba Que existe Pesca do traíra Ô galera Só falta mais uma Só mais uma vara só Nós vamos ali olhar Só mais uma Não tô ele fazer barulho Não, vai lá Vai lá Marimão do bravo Segura peão Essa pescaria Foi um espetáculo Essa foi a campeã De todas que eu fiz Do YouTube Pra mim Podem ter muita visualização Mas foi a mais satisfatória Que eu já fiz Meu Deus do céu Olha galera Aqui é a última Vamos ver se tem mais algum Ou não Essa aqui ontem à noite Não vinha olhar não Tá muito longe Olha que tem mais Um marroquinho aí Carregou Carregou demais Carregou Não tem não Olha lá Ela errou pro mato E enganchou É meus amigos Mas ontem à noite Comi o azisca Tudo Essa é a típica Exposição Do pescador caipira Chega a arrepiar Quando eu faço Uma pescaria Dessa galera E vejo a pessoa Simples Me ajudando A satisfação É Que a recompensa De também acerta Tá aí Meus amigos Tá aí O resultado Da pescaria De valeta Essas quatro Ontem à noite Essas duas Ontem de tarde E essas cinco Oi cedo Se eu não vou lá De noite Pegar essas quatro Oi cedo Não tinha vindo Essas cinco Olha o tamanho Da traíra Meus amigos Olha o tamanho Da traíra Quem imagina Que uma vala Dessa Vai ter Uma traíra Desse tamanho Ei Maravilha Isso aqui é Pescaria Meus amigos Isso aqui é Pescaria Nunca duvida De um lugar Só pela aparência Só pela profundidade Só pelo mato Traíra É um peixe Que habita Tudo quanto é lugar É ou não é Pereira Até a próxima Meus amigos Um abraço A meus amigos E as minhas amigas A todos Que são nossos fãs Que nos seguem aí Que Deus abençoe a todos E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima